Oi família linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu tava aqui já no preparo do meu almoço, coloquei um feijãozinho na panela de pressão pra cozinhar, tirei ali da geladeira uma bandejinha de filé de peixe. Aí eu pensei assim, já que eu vou fazer o almoço aqui em casa, né? Vou aproveitar e vou gravar um vídeo mostrando pro pessoal como é que eu preparo esse filé de peixe. Não é na frigideira e também não é empanado e frito, tá? É um jeito diferente, eu vou assar lá na churrasqueira, churrasqueira carvão, sabe? Com fogo e tal, mas se você não quer ou mora em apartamento, não tem como ligar a churrasqueira, pode fazer na churrasqueira elétrica. Então eu vou te passar dicas e truques importantes, um tempero, gente do céu, que vocês vão comer e até lamber os dedos de tão gostoso que fica. Vamos lá pra essa receitinha de hoje? Gente, eu tô até assustada com o preço que tava o filé de tilapa, porque na verdade quem comprou não fui eu, foi o Adilson que foi ali no supermercado e comprou. Então, eu tava até assustei, gente, tô em choque. R$ 46,90 o quilo. Ó, uma bandeja dessa aqui tem R$ 40,00 aqui dentro dessa bandejinha. Então, a gente vai preparar com muito cuidado, muito carinho esse peixe pra ele ficar gostoso demais, né, gente? Porque não pode desperdiçar nenhuma grama do nosso filé. Ah, tá. E eu tô fazendo é com o filé de tilápia. O que que eu gosto de fazer? Quando eu já abro aqui a embalagem, eu gosto de dar uma enxaguada nele aqui na pia, depois eu vou colocar aqui nessa bacinha aqui pra gente temperar. Enxaguei todos os nossos filé de peixe. Tem um limãozinho aqui que eu já vou aproveitar. Vou pegar a tábua. Vou partir ele aqui e já vou espremer aqui nesse peixe. Ele já ir marinando aqui no nosso limão. Com o meu peixe já aqui no limão, eu vou amassar 5 dentes de alho, que eu gosto muito do sabor do alho no peixe. Gente, eu gosto de comprar o alho e pô sim, ó. Já descasco tudo, coloco num pote de vidro. Como é que você faz pra não passar o cheiro do alho pra dentro da sua geladeira e as outras coisas? Você vai colocar aqui embaixo, ó, uma folhinha de papel toalha com vinagre. Coloco o alho por cima. Você vai colocar outra folha assim, ó. Por cima e coloca vinagre aqui nessa outra folha. Não passa cheiro nenhum pra sua geladeira. Agora eu vou colocar os meus dentinhos de alho aqui. E vou amassar pra gente continuar temperando. Agora eu vou colocar o meu alho que eu amassei com um pouquinho de sal. Vamos espalhar aqui no nosso peixe. Uma colherzinha de café de molho de alho. Esse molho aqui, gente, é aquele molho pronto. Uma colherzinha de café bem rasinha de pimenta do reino. Um pouquinho também de alecrim. E também vou estar utilizando a metade de um sachê desse aqui, ó, de molho de tomate refogado. Só a metade. Vamos misturar. Não precisa deixar esse peixe aqui marinando esse tempero muito tempo não, viu, gente? Já vou preparar eles pra colocar lá na churrasqueira. Agora eu vou assar o meu peixe numa bichinha dessa aqui, ó. Que eu não sei o nome. Se você souber, deixa aqui nos comentários que aí no próximo vídeo eu vou saber o nome e vou falar certinho, né? Que agora eu não sei. Então é nessa bichinha aqui mesmo. É facinho colocar aqui dentro. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E pra colocar o nosso peixe aqui, ó, é bem fácil, ó. Primeiro você abre, né? Claro. Tá vendo que as gradinhas é assim? Então você não vai colocar o seu peixe assim. Você vira e vai arrumando ele assim, ó, de ladinho. Tem problema em sujar aqui o balcão não, tá, gente? Que eu vou colocar lá pra sarra e vou limpar aqui tudinho. Coloquei aqui. Passei aqui mais um pouquinho do temperinho por cima. Vamos fechar. Fechou. Você vem aqui na pontinha, ó. Encaixa ela aqui. E vem até aqui o finalzinho pra ele ficar bem prensadinho aqui. Agora vamos lá assar. Agora eu vou colocar aqui na churrasqueira. Vai demorar o quê? Uns 10, 15 minutinhos a gente volta e vira. Ou então na hora que você vê que já começou a ficar douradinho por baixo, é o ponto de virar, tá? Eu volto pra mostrar pra vocês na hora certinha. Depois de 15 minutinhos que o nosso peixe tá aqui na churrasqueira assando, vamos virar ele. Ai, gente, desculpa, é porque é pesado. Tô com a mão só. Ó, olha aqui, gente. Que maravilha que o nosso peixe tá ficando. Cadê a galera que curte um queijo coalho aí, gente? Vou te ensinar uma dica. Aproveitar que a minha churrasqueira tá aqui, tá pega mesmo, né? Tá gastando carvão de todo jeito. Vou aproveitar e vou fazer esses dois queijos coalho. Mas é de um jeito diferente que eu quero que você assiste e me fale o quê que você achou. Meu peixe já tá quase pronto, então agora eu vou fazer o meu queijo, porque ele assa rapidinho, né? Com o meu queijo aqui, ó, esses molhinhos de alho, vou passar em cima deles. E colocar um pouquinho de orégano aqui por cima. Vou aproveitar, dar uma olhadinha aqui no meu peixe. Hum, eu acho que ele já tá bom. Então, já vou deixar ele aqui no cantinho, que esse lado de cá tá mais frio, só enquanto o meu queijinho coalho aqui termina de assar. Com o meu peixe já aqui, ó, todo assadinho. Gente, eu vou colocar aqui nessa travessinha pra servir, pra vocês verem de pertinho que delícia que ficou esse peixe. Vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Só não vou comer mais agora, porque... Tô com um arrozinho ali, capante de ficar pronto. Um feijãozinho, um palãozinho, né? E vou fazer só uma saladinha de alface com tomate. Tá pronto o meu almoço? Tá jóia, ó. Estão servidos? Nota 10. Gente, ficou gostoso demais esse tempero. Faz aí na sua casa. Depois você me conta o que você achou. Um beijão pra todo mundo. E agora vem o beijos e os abraços que o pessoal pediu no vídeo anterior. Ah, e eu já tava esquecendo de mandar os meus abraços desse vídeo. Que é para Célia Matias, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Darlene, de Mato Grosso do Sul. Maria Aparecida, de Bragança, Pará. Rita, de Pombos, Pernambuco. Cátia, de São Paulo. E Maria Leonice Ariquemes, de Rondônia. É isso aí, ó. Um abraço pra vocês e um beijão. Muito obrigada. Você está sempre aqui assistindo nossos vídeos. Deixando um comentário, viu? Tchau. Tchau. Tchau.